Música Porque eu quero ver esse povo velho agora pegar fogo na caixa d'água Agora elas vão me dar uma esquentada aqui no aromão da namorada do meu namorado de casar Porra! E eu quero um réplico grande só no mundo, só no mundo da bateria, eles são a bateria Eu quero ver o brito dos remistas e o time que eu tenho no mundo Abra, abra, abra Só no mundo, adeus, brito, campeão, o mundo do meu Adeus, coladinho, onde é que estão? Que barba, verdade Que bom, você tem? Vocês são tão praquintos, não vão se acreditar o que eu tinha que dizer Adeus, brasileiro Vamos fazer uma aposta, eu vou fazer uma aposta Olha só Se os gremistas gritarem mais alto Nós com o estradão do programa Gerencia Nativa na TV Moderantes Que reescrevemos agora em outubro De novo, Gerencia Nativa na grande Nós vamos dar uma passagem a ela Pra sogra, pra sogra Pra sogra, pra sogra E ao gringo Quem não gosta da sogra Olha só aí Quem não gostar da sogra Mostra o estradão Dá uma passagem de sangue, Rita Mas vamos dar uma passagem com estadias Direito ao rolar da festivas com o tio de canhão Mais uma, café matinal com uma foto do Sérgio Russei Fazia o seu lugar na minha caçota, engraçada Aquele, meu amigo Vamos ver os gremistas Tá bom, tá bom, tá bom Deixa o cuidado é bom Olha aí, olha aí Oi gente, me ajuda a ver Deixa o problema, deixa o problema Vou olhar Esquira fundo Cai, cai, cai Esquire da Socorro! Meu, 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 meu! A minha sogra eu vou te levar, Rogério! Não! Não levar a que eu peguei! Socorro! Que é que vamos trazer a sogra pra sala porque tá chegando o Vodanque, só vai dar ele! Ei! Vamos passar comigo, vamos lá, campeão! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.